Filha, Lucas 2, versículo 8 Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho Salve a igreja com a paz, Senhor Jesus, o Messias esperado A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus Ele é o rei de Israel Ele é o rei da história Ele é o rei dos céus Ele é o rei da glória Ele é o rei dos reis Ele é o Senhor dos senhores Esse é o meu rei Me pergunto se você o conhece O meu rei é um rei soberano Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado Ele é continuamente forte Inteiramente sincero Eternamente constante Ele é gracioso Imperialmente poderoso Imparcialmente misericordioso Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo Ele é o filho de Deus Ele é a peça central da civilização Ele é incomparável Ele é único Ele é a ideia mais elevada em literatura Ele é a mais alta personalidade em filosofia Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia Ele é o único qualificado Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente Me pergunto se você o conhece hoje Ele supre a força do fraco Ele é disponível para o tentado e o atribulado Ele se compadece Ele salva Ele endireita Ele sustenta Ele guarda E Ele guia Ele cura o doente Ele purifica os leprosos Ele perdoa pecadores Ele absorve devedores Ele liberta os cativos Ele defende os fracos Ele abençoa crianças Ele serve o infortunado Ele considera o idoso Ele recompensa o diligente Ele embeleza o humilde Me pergunto se você o conhece Ele é a chave do conhecimento Ele é a fonte de sabedoria Ele é a entrada do livramento Ele é o caminho da paz Ele é a rodovia da justiça Ele é a estrada da santidade Ele é o portal da glória Você o conhece? Bem Sua vida é inagualável Sua bondade é ilimitada Sua misericórdia é para sempre Seu amor nunca muda Sua palavra basta Sua graça é suficiente Seu jugo é suave E seu fardo é leve Eu queria podê-lo descrevê-lo a você Ele é indescritível Ele é compreensível Ele é invencível Ele é irresistível Bem Você não consegue tirá-lo da sua mente Você não pode soltá-lo de sua mão Você não pode viver sem ele Bem Os fariseus não o suportaram Mas descobriram que não poderiam pará-lo Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele Herodes não pôde matá-lo Morte não pôde dominá-lo E a sepultura não pôde retê-lo Sim, esse é o meu rei Esse é o nosso rei O nosso rei O nosso rei É o nosso rei É o nosso rei